Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Oxe, que porra é essa? Chiba Blackjack, aposto que suas Coins ganhei muito dinheiro, agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muito os Chiba Coins, sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais, conheça também Sportbet, aposte nos jogos e ganhe muitas Coins, novo jogo Coin Flip, escolha um lado da moeda e desafie seus amigos, Acesse ChibaBlackjack.com Tudo 100% seguro, acesse agora, link na descrição! Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar! Lute com o temido Marchabal! E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro! Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta! Vou te ajudar! Núcleos, trompa-gê, Núcleos! A Má, ganha aqui, né? Ganha aqui, tá Núcleos, pra estar aqui, tá? Mandei no três, para, para. Um, dois, três. Segura o combo, segura o combo, segura o combo, segura o combo, segura o combo. Seguro o combo! Tá outro combo, paro de bater, para todo mundo, para todo mundo, num três, um três, ó. Ainda batiu uma puxa. 2, três. Segura o combo, segura o combo. Tá, ganha todo mundo, ganha todo mundo, pra direita, ganha todo mundo, pra direita, ganha pra direita, já! Tá, 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 tá. tá peraí 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 mano mano ganha 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 pra direita tá mandei no 3 ganha 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 pra direita direito do mundo no 3 o 3 a mandei 3 ó 1 2 3 segura 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 pega está com um pegue está aqui tá rapaziada ganha para a direita com alguém a outra como ela tem que ver ganha sua direita ganha sua direita também vai matar o meio que deu ou a manda de 3 para bater tá 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 3 ó 2 3 nossa levei hs que isso não mas não tem problema vou voltar vou voltar que isso né que como foi e eu bati duas food não dava não dava nossa levei um um copão que isso Isso, velho Aqui, meu Aqui, meu Aqui, meu Aqui, meu Oito, o nome da botar a mão branca, eu consegui dar um cio, eu consegui dar um cio, um só, morreu Aham, nem, mano, nem caiu o dente dele ainda, ele vai fazer três meses Que caralho, vai, pega o stack, pega o stack, desce, vai pra esquerda Vai, trapa o norte, trapa o norte, trapa o norte Trapa o norte Vai, porra Caralho, velho Pô, acorda pro jogo aí, rapaziada Meu Deus, velho Pô, uma paralise, velho Mano, eu nem vi, velho, eu nem vi Eu nem vi o cara saindo, velho Pô, uma paralise, velho Pô, uma paralise Tem que me dar pra falar Arquio Pô, uma paralise Caraca, mas tenho pra lá Mano, aqui, tá f***, eu tenho esse negócio aí mano, perai Nossa, não tem espaço aqui mano Ah, mano. Morri, morri, morri. A boca é? Ah, bem. I won't stop till I wear the crown. Oh, renova esse mato aqui no meu norte, velho. Renova aqui, renova aqui, renova aqui. Porra de Max Frigo, Max One. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para de bater. Para, 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 para. Morreu. É pra respeitar, minha linda. Dropei. 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 Dropei a parte da Rona Roja que você queria. Dropei. 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 Ai, finalmente. Uma desgraça. Deus, cara. Vamos lá, vamos lá. Bag também? Bag do Thales também, pô. O Andy. O Andy. E eu. Um Axel de duas mãos. Um Axel de duas mãos. Um Axel de duas mãos. Um Issé de duas mãos de. Tirei! Norte esquerda, 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 Norte esquerda Deixa eu acessar o invadirinho, faz sumo se puder Nossa, morrido hein Música